Confira agora a agenda das comissões do Senado na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura analisa, entre outros, o projeto que estende a redução a zero das alíquotas da contribuição social para o PIS, PASEP e o COFINS no transporte urbano entre municípios. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que isenta do imposto de renda da pessoa física as despesas com cuidadores domiciliares de idosos. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realiza audiência pública para debater a contratação temporária de reservistas do Exército para exercer atividades exclusivas da Polícia Militar do Estado de Goiás, no lugar de concursados habilitados para os cargos. A Comissão de Constituição e Justiça tem pauta com 40 itens. Há projetos que mudam regras das eleições e propostas relacionadas com as agências reguladoras. O projeto do senador Delcídio Amaral define critérios objetivos para a escolha de diretores e conselheiros de agências reguladoras. O indicado deverá ter, no mínimo, 10 anos de experiência no setor que é regulado pela agência. A Comissão pode votar ainda, em turno suplementar, o projeto da senadora Vanessa Graziottin, que proíbe empresas de fazerem doações para campanhas eleitorais. Na primeira votação, a proposta foi aprovada. Se o resultado for mantido, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados, desde que não haja recurso de nove senadores para levar a votação ao plenário. Ainda que seja aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidente Dilma, a regra não valerá para a eleição deste ano, somente em 2016. Obrigado. 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 Vamos lá.